Fala galera, tudo bem? Doom aqui para mais um vídeo do canal Toda gravando aqui são 3 horas da manhã agora eu vou estar upando esse vídeo Eu fiz ele mais cedo, mas aí só consegui upar agora É uma hunt que eu vou estar fazendo, acho que todos vão gostar, talvez muita gente conheça Mas eu só tinha feito essa hunt de equina aqui para o canal, a princípio foi um sucesso E eu resolvi fazer de trude para tirar dúvida, eu vi que uma vez eu casei na live e muita gente ficou perguntando Então, resolvi gravar para estar trazendo essa informação para vocês, tudo bem? Já não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo Valeu? Vamos para o vídeo! Fala galera, boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Galera, vou estar trazendo essa hunt aqui para vocês de Wyrm e Endrefia É Wyrm e Elder Wyrm É uma hunt muito boa que quase sempre está vazia Sinceramente, acredito que seja pelo Elder Wyrm e muita gente não gosta de fazer essa hunt Porque ele tem um dano alto E bom, se vocês acompanham aqui o canal, eu já trouxe essa hunt para K'Night Como eu comentei na abertura E agora eu resolvi trazer para Druid Veja, essa época de double XP e não tem onde caçaca Procurei, procurei, não tinha onde, não tinha time E aí eu pensei, pô... Vou lá, Endrefia, né? Sempre está vazio Cheguei, tinha um menino terminando a hunt, né? Então, comecei a caçar Bom, meu Druid está 243 E eu usei o Summon no início Para mostrar como é hunt com Summon E como é hunt sem Summon Vocês vão ver que com Summon, obviamente, eu tenho um gasto bem menor Porque ele ajuda muito a blocar Apesar de ser meio burrinho no Axe da Rede E sem Summon, eu tenho que correr mais Tenho que ter um gasto maior de mana Mas ainda assim, acaba compensando a XP Vocês vão ver que eu bati mais de 3kk a hora E, sinceramente, é uma excelente XP Apesar de estar com double XP Eu estou na bônus E eu estou sem time E estou... Sem correria, no caso Estou fazendo 3kk bem de boa Tive lucro Dei a sorte de comprar um composito, de dropar um composito de Rony Bowl Foi muito bom Às vezes eu tenho prejuízo nessa hunt Mas, uma vez ou outra dá um milagre, assim E, bom, vamos lá O recomendado para essa hunt, ao meu ver 200 mais Porque eu já tenho Summon Só que... Eu fico meio com o pé atrás Porque eu mesmo não tenho tanta experiência com Druid ainda De vincir um Tomovita Como eu já estou 243 A vida já começa a aguentar um pouco Então, se você for um pouquinho mais baixo Cuida com a tua vida Tenta vir com Lightning Legs Se você dropar um Shockwave emulete Alguma coisa assim na live Na live, desculpa Na hunt Usa Que não vai te prejudicar no teu lucro Tanto assim De Knight, eu recomendo essa hunt Eu fazia com o meu ki na partida do level 180, 170 Só que não existia ainda Em Buimit não existia Runa para bestiário Não existia Axe of Destruction Não existia nada disso Então, eu acredito que A partir do level 170 ainda dá pra vir E você vai ter uma hunt muito melhor do que eu tinha antes Fazendo muito mais XP Lucrando e tudo mais E... bom Essa é a minha dica de hunt Para eventos de double XP Ou sem ser o double XP Fora da double dá pra fazer um KK200 aqui Um KK300 bem tranquilo E ainda é menos procurado porque tá fora de double Então galera, essa é a minha dica de hunt Que eu vou estar passando pra vocês Espero que vocês curtam Gostem Gostam Eita, porra, me enrolei Espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de clicar no gostei aí embaixo Para dar aquela força E se quiser compartilhar comigo E... Tamo junto Me enrolei aqui agora Acho que é o sono São quase São 3 e meia da manhã Quase Valeu galera Fiquem com Deus Um bom final de semana E vamos nessa 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 E vamos nessa